Diretamente aqui do Linha d'Água e depois desta entrevista com a TVU, o que é que tens a dizer aos nossos fãs? As redes sociais é que muitos também são de fãs de teus, não é? Exatamente, eu tenho a dizer muito obrigado por todo o apoio que me têm dado por me terem seguido desde o início deste meu percurso. A quem já me conhecia também antes do Ídolos e a quem me quiser acompanhar agradecia e espero que o façam. Espero nunca desolher e agradar sempre e esperem que eu faça algo de novo e de bom e espero que gostem. E a TVU também te dê muita atenção com esse teu trabalho. Claro, claro, espero que sim e espero que dê razões para isso. Eu vou trabalhar para isso e adorava que me seguissem.